Vamos brincar de diga, diga, diga Caminhando pelo rio, pelo rio, pelo rio Avistei um bom amigo, hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós, vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós, hi-ho, hi-ho, hi-ho Bate a mão e bate o pé, bate o pé, bate o pé Bate a mão e bate o pé, hi-ho, hi-ho, hi-ho Nós pulamos e caímos, e caímos, e caímos Nós pulamos e caímos, hi-ho, hi-ho, hi-ho Diga, diga, diga e lá vamos nós, vamos nós, vamos nós Diga, diga, diga e lá vamos nós, hi-ho, hi-ho, hi-ho Subimos do trem e buzinamos, buzinamos, buzinamos Subimos do trem e buzinamos, hi-ho, hi-ho, hi-ho Subimos do trem e buzinamos, 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 Vamos nós, vamos nós, diga 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 e lá vamos nós, hi-ho, hi-ho, hi-ho